Muitas conquistas. A gente começa lá com um curso e 28 formados. Hoje já são mais de 15 mil formados pela FEAC, entre graduação e pós-graduação. Nós temos seis cursos de graduação, que são os cursos de economia, administração, atuária, ciências contábeis, secretariado executivo e finanças. Nós temos dois programas de pós-graduação, um na área de economia, um na área de administração e controladoria, que são três doutorados, sendo um profissional e dois acadêmicos. Temos seis mestrados, sendo dois acadêmicos e quatro profissionais. Uma série de cursos de especialização que são ofertados. Então, a FEAC tem muito o que comemorar. Recentemente, nós tivemos o resultado do último ENAD, em que todos os nossos cursos tiveram avaliação, considerado como avaliação de excelência, com notas 4 e notas 5. Especificamente, o curso de administração e o curso de ciências contábeis, que tiveram nota 5, que ajuda a UFC a elevar a sua média na aprovação do ENAD. Temos mais de 16 professores, que são bolsistas de produtividade e CNPQ. Temos um corpo de servidores técnicos administrativos muito qualificados, muitos já com mestrado, fazendo doutorado. Então, nós temos muita coisa que comemorar nesses nossos 85 anos.